Sida, a mudança já começou. Eu sei como é difícil pra você que é mãe. Ter que esperar por consultas especializadas. Quando se trata da saúde do seu filho, tudo é urgente. Eu vou trazer para o Paraná uma ideia muito simples e que já deu certo. O Corujão. Hospitais como o Pequeno Príncipe, por exemplo, passam a atender a partir das 17 horas. Assim, desafogam as filas e o principal, você é atendida. Sida, corajosa e competente. Tchau, tchau.